Quando eu penso em igualdade, vejo que ela é uma ilusão Nas favelas desse mundo, eu só vejo exploração Operários se acabam, trabalhando meus irmãos Não sabem o que é lazer, tem do que sofrer em vão É verdade, meus colegas, vejam que triste ilusão Trabalho de dia a noite, pra poder comprar o pão Nossos filhos, sem escola, sem abrigo, sem perdão Quando encara a realidade, não tenho a visão Tanto é só lamento, que vendu meu coração Salve, galera! Boa noite, Declaração Universal dos Direitos Humanos Todo homem tem direito à vida, à liberdade Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal Salve, Salve! Boa noite! Quando você se sentir envenenado, não lance esse mesmo veneno Em que pode lhe perder de sofrimento, Salve! O homem que deseja brigar, perde a ligação com o universo O homem que deseja brigar, perde a ligação com o universo Salve! Deu um branco agora, mas tudo bem Daqui pra lá eu consigo harmonizar mais alguma Vamos simbolagem Vamos simbolagem E na beira da casa da multação multa Olha o vento que sopra forte, na beira da casa da multação multa E na beira da casa da multação multa A Lutações lá, é A Lutações, ai Aí A Lutações, ai A Lutações, ai Aí Camara Muito Lutações, ai Ê Set A Lutações, ai A Lutações, ai Olha o vento que sopra forte na beira da casa da mutação, muta Olha o vento que sopra forte na beira da casa da mutação, muta Olha o vento que sopra forte na beira da casa da mutação, muta Muta, conta, e a 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 mutação, muta É ser dono de si mesmo Eu não gosto da escola, mas eu gosto do estudo Estudando a gente aprende muitas coisas nesse mundo Salve Tchau 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 Tchau